Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da RE Curso de Refrigeração, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, como vocês estão vendo aqui todo esse aparato, o que a gente está fazendo nesse vídeo de hoje? A gente vai fazer a substituição de um aparelho antigo com fluido refrigerante R22, vai estar fazendo a instalação de um aparelho novo com fluido refrigerante R410 e para isso a gente vai precisar fazer a limpeza do sistema para estar utilizando, aliás, a limpeza da infraestrutura, para estar utilizando a mesma tubulação. A Javista é uma infraestrutura já antiga, já está instalada para que a gente não tenha mais prejuízo de ter que estar quebrando parede, trocando e tudo mais, a gente vai fazer a limpeza, então, dessa infraestrutura para deixar ela zerinha ali para estar recebendo um novo tipo de fluido refrigerante. Rodrigo, por que tem que ser feita essa limpeza? Porque o óleo lubrificante do compressor que vai nos sistemas de ar-condicionado com R22 não é compatível com o fluido refrigerante R410, beleza? E o que pode acontecer? Se ficar óleo antigo vai contaminar o sistema, esse óleo vai começar a congelar dentro da linha, beleza? Vai formar ali cristais de gelo e vai te dar uma série de dor de cabeça, beleza? Sem falar que vai diminuir, então, a viscosidade, enfim, vai te dar um transtorno danado. Limpa a infraestrutura para não ter dor de cabeça. E é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje. Bora lá? Na parte de dentro, então, a gente utiliza válvulas de engate rápido para fazer a conexão de uma mangueira de serviço. Dessa maneira, o fluido refrigerante vai vir e vai retornar pela outra tubulação. Então, aqui a gente está na parte onde fica o evaporador, né? Mas todo o serviço vai ser feito de limpeza pela área externa onde fica a condensadora. Para esse serviço, pessoal, a gente vai estar utilizando o fluido de limpeza substituto do 141B, que é o GP Clean. Ele é da GP Autoar, tá? Então, como que funciona? A gente vai utilizar nitrogênio com regulador de nitrogênio, produto de limpeza, garrafinha aplicadora. Então, vou começar aqui e vocês acompanhem todo o processo aqui com a gente, tá? Então, vamos lá. Esse fluido de limpeza, pessoal, ele não tem pescador, mas ele já vem pressurizado com 180 PSI. Então, a gente vai vir aqui, ó, abrir e injetar a quantidade de fluido que a gente precisa dentro da latinha. Aí você dosa da quantidade que você vai querer. Se for uma infra grande, você precisa de um pouquinho mais. Se for uma infra menor, um pouquinho menos. Pronto. Aqui a gente tem aproximadamente umas 400 ml. Tá por aqui assim. E agora a gente vai montar o nosso manômetro. Porque eu gosto de acompanhar a pressão que eu vou estar injetando dentro do sistema aqui antes de liberar a válvula de serviço, tá? Então, mangueira azul na garrafinha aplicadora. Mangueira amarela de serviço normal. Através dessa mangueira aqui que eu vou injetar o nitrogênio, tá? Vai passar pelo manifold pra que eu saiba exatamente a pressão. Eu não confio muito nesses relóginhos aqui. E através da mangueira vermelha eu vou injetar o fluido dentro da infraestrutura. Eu vou montar tudo aqui e depois a gente volta. Bom pessoal, então só pra que vocês entendam a dinâmica do negócio. Nitrogênio, regulado aqui em 6 bar, aproximadamente. Mangueirinha de nitrogênio aqui, ó. Vem até a mangueira de serviço do nosso manifold. Tá pendurada ali em cima. Aí aqui, ó. Deixei regulado que tá aproximadamente 80 PSI's. Pra não colocar muita pressão lá. Pra não forçar as válvulas e não acontecer de estourar lá dentro, certo? Aqui, mangueira azul vai até o registro. Registro fechado, porém o do manifold está aberto. Por isso que a gente tá vendo a pressão, certo? O registro da garrafa aplicadora tá fechado. Toda essa pressão tá vindo até aqui, ó. Então o registro manifold já aberto. O nitrogênio tá vindo, passando pelo manifold parado ali. Por isso a gente tá conseguindo acompanhar a pressão. Após ali, a mangueira vermelha, conectei na saída. Ela vem. E aí eu conectei na entrada da linha. Certo? Aqui tá a entrada da linha. Esse fluido de limpeza vai entrar aqui. Vai sair empurrando toda a sujeira. Lá dentro, através daquela ponte que a gente fez com aquela outra mangueira de serviço. Ele vai entrar no tubo de retorno. E vai sair aqui com toda a sujeira que ele arrastar de lá de dentro. Bom galera, aqui agora então, como eu mostrei pra vocês, tudo prontinho, tudo conectado. Regulador de nitrogênio vai liberar pressão máxima de 80 PSI. Aqui a gente tem o nosso recipiente pra colher de volta toda a impureza que vir junto com o fluido de limpeza aqui, ó. Certo? Então agora, garrafa aplicadora em pé. A gente vai abrir aqui, ó. Pra liberar o fluido pra dentro da linha. E olha aí galera. Todo o fluido saindo aqui já, ó. Arrastando toda a limpeza, todo o óleo que tinha dentro da linha. Vou dar uma chacoalhadinha assim, que é pra ele pegar tudo. Porque às vezes o pescador não vai até embaixo. Galera, no caso aqui, saiu um pouco de sujeira, mas eu ainda não tô contente. Vou colocar mais fluido de limpeza dentro da garrafa e vou repetir o processo, porque eu vi que ainda ficou um pouquinho de sujeira querendo sair aqui, ó. Então vou colocar mais fluido de limpeza aqui dentro e a gente já volta. Pronto, pessoal. Minha garrafinha recarregada. Esse fluido, ele tem o índice de evaporação dele bem rápido. Acredito que por isso que não saiu tanto fluido aqui. Agora vamos ver como é que vai se comportar. Saiu bastante, galera. Agora limpou até a alma. Bom, pessoal, agora sim, ó. Saiu toda a sujeira lá de dentro. Tubulação extremamente limpa. Pronta pra receber, então, o novo aparelho com o tipo de fluido refrigerante R410. Bom, galera, como vocês viram, é bom a gente estar sempre usando óculos de proteção pra esse tipo de situação que ele espirrou e foi pra tudo quanto é canto aqui, né? Mas não é um fluido que arde a pele e nem nada do tipo, evapora muito rápido, então acredito que não vai ter problema nenhum. Quer saber tudo sobre esse fluido? A gente recebeu ele faz pouco tempo. Vamos criar um conteúdo completinho, tirando todas as suas dúvidas sobre esse fluido da GP Auto Air, né? O GP Clean. Então fica ligadinho aqui no canal que logo mais tem conteúdo muito bacana pra vocês. Bom, pessoal, limpeza, então, concluída. É só a gente fazer, então, a instalação do equipamento novo. Não se esquece de usar óculos de proteção pra esse tipo de situação aqui. Eu esqueci, mas vocês sabem que eu sou esquecido mesmo. E dá uma olhada aqui dentro, ó, se a gente observar aqui, a gente vai ver o óleo que saiu de dentro da linha. Provavelmente é pra ter saído mais e espirrou na parede, né, galera? Mas aqui, ó, na beiradinha da garrafinha, ó, toda grudada aqui por cima. Beleza? Não se esquece, segue a gente lá nas nossas redes sociais também. Tá buscando conhecimento, quer aprender tudo sobre instalação, manutenção e higienização de ar-condicionado. Essa videoaula aqui, na íntegra, você encontra na fórmula do ar-condicionado. O nosso treinamento completo, que com certeza vai te tornar um profissional qualificado e o mais requisitado da tua região. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.